Vai, 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 se pular errado, vai perder. Você joga lá, aí eu vou pular, isso. Agora você vai jogar lá no de outro, pra você levantar pra mim e vai tirar o da minha direita. É o de baixo, não é o de cima, é o de baixo. Meu Deus do céu. Agora você vai tirar. Vai. Isso, boa. Agora eu vou pular pra cima, não, não é isso. Não, agora você vai pular na parede da direita, aqui, da sua esquerda. É, aí você vai colocar. Vai subir, eu vou botar outro lá em cima, vai. Agora eu vou lá em cima. Agora eu vou lá em cima. Ai, você tem uma função. Não, você... Você tirou o prego do meu pé. Que saco. Calma, vamos lá. Amor, você tem um... Vai. Tô pegando todos os pregos, vai, agora vai. Você tá de sacanagem. Vai, 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 vai. Mas também não, né? Pô, você também bateu o delimental? É, você bateu o delimental. Não, bateu o delimental aí, bateu. Você viu que o play não foi. Calma, calma, vai. Vai. Basta. Vai. Agora. Agora. Não. Não. Tinha que ter voltado. Pera. Você tem que abrir esse aqui pra mim, ó. Do lado do exercício. Agora eu tá direita. Calma. Do lado de cima. Não erra. Vai. Tmj, Gabi. Ah, você sabe... Você tem um prego de volta pra não deixar nenhum pra trás. Não, bate. Ei. Não, tô tacando em mim. Não, tô tacando em mim. Não, né? Você precisa abrir aqui, né? Com a mãozinha. Vai, caralho! Tá de sacanagem? Vai, tacar prego em mim. Bate, vai, vai. Só sabe fazer quebrar também, né? O jogo já te deu a função certa, já, mano. O jogo já te deu a função certa, já, mano. Quebrar e encheu o saco. Vai, é o meu daqui da direita. Não, você é fiasco, hein? Que isso? Eu não acho que é assim, rapaz. Ué, ele é um bote? Vem, rapaz. Ah, não. Se for sair de fora, nós temos que pegar ele. Pô, tá meio esse cara, tá cheio de entulho na casa dele, né? Pula o quadrado pra não ter um bote. Olha, vai ser de primeira. Vai. Não pega ele, né? Não pega ele. Falta você. Falta que eu peguei prego aqui. Tive que ir com ele. Tive que ir com ele. Calma. Não tá de novo. Não tá, tem que esperar. Não, 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 não. Eu morri. Você tem que ir lá. Meu Deus. Calmou, calmou, calmou. Espera aí. Não pegou. Beleza, consegui. Agora você precisa vir pra cá. Como que eu vou aqui? Ah, você tinha que tacar o prego ali pra mim, ó. Ah, eu acho que é isso. Taca o prego. Não, agora não. Espera subir. Subiu, tá, prego. Vai, 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 vai. Tá. Você tá, 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 tá. Ai, eu sinto a... Ah! Tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Espera. Quebra, 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 quebra. Eu acho que você... Você parece que não parece uma enrola para você? Estamos chegando mais perto, senhor. Vamos lá. Que pariu, velho. Vai lá. Vai, 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 vai. Tá com o prego. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ué, não tem nada que me desculpe. Vai. É uma boa coisa, Cody. Calma. Eu sei. Se pudermos subir aqui. Não sei. Agora deu uma animação no jogo. Agora vai ser de primeira. Vai. 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 e aí eu acho que acertar o braço dele eu acho em não você acerta aqui aqui não vai aparecer e aí ó taca o prego aqui ó mano do caralho que jogo bugado você é vergo não faz atenção vai vim vim calma vai vai olha e eu faço O que é que a gente devia fazer? Não, não é isso. Aí ele vai com a outra... Aquilo, ó! Cabe ele! Cabe ele! Isso! O outro! O outro! O outro! O que é essa, senhora? Agora você tem. Corra ele! Quebra o cadeado. Agora eu não tô nem jogando. Desvia! Não sou eu que tô jogando. Ele me jogou sozinho. Mas você entendeu, né? É isso aqui, chato? É isso! Boa fiche, parabéns! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! É isso aqui! É isso aqui! Caralho, mas só deu pra tá caô também! Mas é, é várias vezes. Ele vai fazer de novo. Como é? Eu não dei quase tanto de novo. Só um tomagama. Só um tomagama. É muito fácil. Eu sei. Quem tá matando é você. Eu tô de novo. 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 Caralho, mas o João tá... Ele cortou o João d'água! Só volta, só volta. Só fica aí, só fica aí, só fica aí. Só fica aí, só fica aí. Você e a Pedro vão me adotar quando? Não posso continuar. Não é só pior. Ei gente, vem daqui daí! É vergonha? J Έ。 Estão indo muito longe. Eu vou ficar aqui! Boa! Meu Deus! Boa! Depois de 3 anos, ele morrendo 55 vezes. Boa!